Esse sou eu de fogo e esse sou eu de gelo. Nós estamos em guerra. Peraí, Naru, você é eu de gelo? É claro que eu sou de gelo, eu sou o atos reverso, atos, você vai pagar pelo que você fez. O atos de gelo quer me congelar, ai, gelo, e eu quero tacar fogo nele. Só pode existir um de nós no mundo. E vai ser eu. Por isso, nós vamos passar por oito desafios. Nós temos que construir casas, colocar mobs pra lutar e até encontrar itens perdidos. Quem vencer mais ficará com o planeta todo pra ele. Esse planeta vai ser todo meu. E o perdedor vai ter que sair daqui pra sempre. Tá pronto pra ir embora, Atos. Começando pelo primeiro desafio, que vai ser construir a melhor base de gelo ou fogo. Tem que ser uma base segura, que você não vai conseguir invadir e eu não vou conseguir invadir. Só que tem uma coisa, vai funcionar que nem uma batalha de construção. A gente vai subir uma parede de bedrock aqui no meio. Só usar esse comando e pronto, subiu a parede. Naru, quer dizer, atos de gelo, você agora pode começar a construir e eu também. Valendo. Vamos lá, eu tenho que construir uma casa de lava melhor que a casa do Naru, que acha que agora é atos de gelo. Vamos começar colocando aqui um riozinho de lava. Eu vou fazer a casa mais segura de todas. E primeiro de tudo, já vamos usar esse gelo aqui pra começar a fazer a base da casa. Agora a gente faz a nossa ilhazinha, onde vai ficar a nossa casa. Como a gente quer que a casa seja segura, eu vou usar blocos reforçados laranja. Bom, a casa já tá feita. E agora, pra deixar minha casa ainda mais segura pro atos não entrar, eu coloquei essa porta com scanner de olho. Ou o que a gente pode fazer é usar esses tijolos aqui do lado de fora, que vai ficar muito bonito. Aí pra entrar nessa casa, a gente vai ter uma porta com senha. E a senha vai ser 5555. Uma senha muito difícil. Enquanto isso, deixa eu espiar a construção do Naru. E vai como é que tá ficando. Ele tá fazendo uma casinha muito feia. Ah, galera, eu acho que eu posso trollar ele. Vamos fazer assim, ó. Vamos vir aqui em cima e vamos colocar sete blocos. Tio, tio, tio. Lava. Pronto, a lava tá descendo. Agora a lava vai cair na cabeça dele. Volta pro nosso lado e finge que não aconteceu nada. Que isso, 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 galera? Que isso, que isso? Nossa, tem lava vindo aqui em cima. Que isso? E como eu não quero que ninguém nunca chegue perto da nossa casa, vamos colocar vários blocos lasers. Eles vão evitar a passagem de qualquer intruso. Agora, pra finalizar as minhas proteções, eu vou colocar essa coisa aqui. Que são sentinelas. Essas sentinelas vão impedir que o Atos chegue perto da minha base. E agora eu quero fazer um telhado da nossa casa um pouco diferente. Eu quero um telhado de lava. Pra isso, a gente vai ter que usar blocos de barreira. Nós vamos começar colocando as barreiras aqui. Perfeito. Minha base agora tá totalmente protegida de invasores. Com uma base dessa aqui, o Atos nunca, nunca vai conseguir entrar aqui. E agora, sem o Atos dele, vamos só dar uma espiadinha. Vamos só dar uma espiadinha na base dele. Olha só a base dele, tá de fracote. Eu vou conseguir invadir aquilo ali muito fácil. Boneco Atos na loja do Atos.com. Também tem bonecos Atos nas melhores lojas físicas do Brasil. E pronto, ficou assim. Vamos colocar lava, 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 lava. E o mais legal é que não dá pra invadir o lado de dentro da casa aqui por cima. Pronto, galera. Olha só o telhado de lava se formando. Que coisa linda. E pronto. A nossa casa de fogo tá pronta. Olha só, galera, tá incrível. Ô, ô, Naru. Eu terminei a minha, Naru. Ah, eu tô quase terminando a minha aqui. Vamos aqui por cima e vamos ver o que ele tá fazendo. O que é isso? Ele tá fazendo um calabouço. Nossa, é um calabouço pra qualquer invasor cair. Seria uma pena se eu viesse aqui. Eu terminei. Eu vou botar esse parede e se lava. Ô, o Naru tá dizendo que terminou. Você terminou, Naru? Naru, eu tô indo do seu lado. Naru, eu tô indo do seu lado. Não, 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 não. Pera aí, pera aí. O que é isso aqui? Eu tô chegando aí. Eu tô chegando aí. O que foi? Não, não, o que é isso? Qual o problema? Nossa, você colocou lava na sua construção. Não, eu não coloquei lava na minha construção. Nunca coloquei isso. Sai fora. O que é isso? Tá cheio de lava. Nossa, obrigado. Você já tá me ajudando a dominar o mundo. Ah, Naru, você já era pra ter terminado sua construção. Mas enquanto isso, eu vou baixar essa parede de bedrock. Pronto, baixei a parede. Agora a gente tem que comparar as casas. Quem fez a casa melhor, ganha. Eu acho que é a minha. A sua tá cheia de lava. Sai fora, Atos. A minha não tem lava nenhuma. Isso aqui foi o mapa que bugou. O Naru achou que foi o mapa que bugou. Ele não tá conseguindo limpar lava. Olha só a minha casa, Naru. Minha casa tá muito mais bonita. Mas, mano, que mané mais bonita? Isso aqui dá pra invadir fácil. Vai pro survival, então, e tenta invadir. Ah, é pra eu tentar invadir? Tá bom, então. Vai pro survival e tenta. Aí eu tô no survival, você vai embora invadir a tua casa? Você não consegue, você não consegue. A sentinela sacada com você. A lava também. O que é isso? Ah, não acredito. Impossível. Pera aí. Eu vou tentar invadir a sua agora. Você vai ver que eu vou conseguir. Olha só. Fui pro survival. Ai, não, não, ele tem sentinelas também. Ele tem sentinelas também. A sentinelas me atacou, morri. Parece que você também não consegue invadir a minha. Eu ganhei essa, Naru. Que mané você ganhou? Você não conseguiu invadir a base? Eu ganhei essa. Eu ganhei. Eu ganhei. Qual casa vocês acham mais bonita? Diga aí. Vocês acham a minha casa de fogo ou a casa de gelo do Naru? Diga aí nos comentários e vocês vão definir quem ganhou essa. Essa aqui foi empate, então. Comenta aí qual a casa mais bonita. A minha, a minha mais bonita. Eu sou de gelo, eu sou mais legal do que de fogo. Você queima tudo. Vamos lá. Vamos pro próximo desafio, Naru. Que vai ser encontrar o item perdido. É um item de fogo ou de gelo que tá espalhado pelo mapa. Eu tenho que encontrar o de fogo, você ou de gelo. Ele pode tá em qualquer lugar. Quem encontrar primeiro, vence. Eu vou perguntar onde tá meu item. Lá pros villagers. Como meu item é de fogo, eu tenho certeza que ele não tá aqui no mundo normal. Ele deve tá no Nether. Ô villager, tu sabe onde é que tá meu item perdido de gelo, villager? Meu filho, ele tá na caverna, embaixo do gelo. Pronto, cheguei no Nether e sorte que dá pra usar criativo aqui. Essa batalha é tão gigante, mas tão gigante que a gente pode tá no criativo, no survival, não importa. Só um de nós vai ficar com esse mundo. Mas eu encontrei uma coisa bem curiosa aqui no Nether. Encontrei uma medusa transformando todo mundo em pedra. Será que ela sabe sobre o item perdido de fogo? Vou tentar chegar perto da medusa e eu mudo pro survival. Toda vez que eu chego perto da medusa, eu mudo pro survival. Ela tá tentando me olhar. Ela tá tentando me olhar. Se ela me olhar, ela vai me transformar em pedra que nem ela fez com aqueles piglins. Medusa, eu só vim te perguntar uma coisa. Eu vim te perguntar se você sabe sobre o item perdido de fogo. Não, 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 eu não quero virar pedra. Eu só quero saber do item perdido de fogo. Ignis, Ignis. Ai, eu rodeio o bioma de gelo todo. E o único lugar que tem uma entrada de caverna que tem gelo é essa aqui, ó. Ela tá falando em Ignis. Que história é essa? Ai, eu vou embora. Eu vou embora daqui porque eu acho que ela me deu a dica. É o Ignis. O Ignis fica bem aqui. Enfrentar ele é quase impossível. Mas, se eu começar a cavar, olha só, ele cai na lava. E aqui embaixo tem algumas coisas escondidas. Bem aqui embaixo da lava. Ali, ali tem um baú. O que tem dentro desse baú? Uma espada de osso de dragão. Ah, essa caverna aqui não tem nada aí. O que é aquilo? Olha ali no gelo. Tem uma coisa naquele gelo. Vai, pega e eu vou vencer o Naru. Piquei, eu vou vencer o Atos. Vou mandar no chat pra ele. Naru, consegui a espada de fogo. Ele mandou também conseguir a espada de gelo. Não, 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 foi ao mesmo tempo. Naru, como que você achou a espada antes de mim que até ao mesmo tempo? Ah, você que achou, eu achei no meu lado de você. Eu achei antes. Eu achei primeiro, eu achei primeiro, eu achei primeiro. Eu vou te matar, eu vou te matar. Eu vou te matar, pega fogo. Ele tá me congelando, ele tá me congelando. Quer saber? O chat vai provar, o chat vai provar quem escreveu primeiro. Fui eu, fui eu que escrevei primeiro. O chat, eu não tenho nada. Não, também não tenho nada. Apagou o chat. Ah, não, não. Isso aqui deu empate de novo. Não, eu não acredito que vai ser empate. De novo, não. Ah, mas vem aqui. Me dá nessa, nessa. Olha aqui o que eu faço com essa sua cabeça de gelo. Olha aqui, ó. Vou queimar ela no fogo. E agora, vamos pro terceiro nível. Esse item que você ganhou tem um poder especial. Ele transforma o mundo no seu elemento. A missão agora é quem transforma a maior parte do mundo. Quem transforma a maior parte do mundo vence. Pera aí. Ah, sem transformar. Se eu clico... Olha só, olha só onde eu clico, transforma em fogo e magma. Olha onde eu clico, também transforma tudo em gelo. Nossa, mas pera aí, eu vou transformar o teu em fogo. Não dá, não dá. Eu só consigo transformar o teu em gelo também. Eu vou te bloquear, eu vou te bloquear. Você não vai conseguir passar por eu, meu. Ah, você não vai conseguir passar nada. Eu vou transformar tudo, tudo. Vai virar tudo em gelo. Seguinte, Naro. Cinco minutos, cinco minutos. Quem transformar mais o mundo, vence. Ah, eu tô transformando tudo. Ah, você vai transformar tudo. Eu vou transformar até essa vila. Galera, eu sei de uma coisa. Eu sei de um comando secreto que pode modificar essa espada e fazer ela transformar até as árvores e outros minérios. É só eu escrever aqui. Gmask, a Egress Block, que ela já tá transformando. E vamos tentar com as folhas das árvores. Quando eu rodar esse comando... Nossa, eu consigo transformar as árvores inteiras. Ah, eu tô transformando toda essa vila. Eu tô transformando toda essa vila. Mas eu não consigo transformar a floresta. Eu queria transformar as árvores em gelo. Pera aí. O Atos, o Atos tá conseguindo transformar as coisas das árvores em fogo. Olha só, olha só, galera. Atos, como que você tá fazendo isso? Ah, porque a minha espada é melhor. A minha espada é muito melhor, Naro. Olha só, vai virar... Não, não, não. Vai transformar todas as árvores. Eu vou transformar tudo em gelo. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir na velocidade que eu faço, galera. Eu vou transformar mais rápido ainda. Não vai, não vai. Vai, vai, galera. Comenta aí se vocês querem que eu ganhe isso aqui. Comentem, comenta aí, Atos. Comenta, Naro. Comenta, Naro, que eu vou ganhar. Você não vai ganhar coisa nenhuma. Agora eu tenho mais uma ideia. O Naro não pode ouvir isso. Mas se eu colocar nesse comando o nome dos blocos de gelo dele, eu consigo transformar também as áreas de gelo dele em fogo. Olha aqui, é só eu rodar o comando e colocar atrás o nome dos blocos de gelo dele. Boa. E agora eu consigo também transformar os blocos de gelo dele. O Naro não tá vendo. Ele não tá percebendo. Eu tô transformando todo esse lado dele que ele fez de gelo em fogo. Olha só, galera. A barrinha de progresso do Naro tá diminuindo muito. Ele tá com cada vez menos gelo. Galera, toda parte do Naro de gelo tá virando fogo. Só que tá faltando só 20 segundos. 20 segundos. Uh, Naro, Naro, olha só isso. Olha o que eu consigo fazer com esse teu gelo. Não, falta 10 segundos. Para de fazer isso. Falta 10 segundos. Para de fazer isso. Como é que você consegue transformar meu gelo? 7, 6, 5, 4. Naro tá quase acabando. Tá quase acabando. 2, 1 e... Ah, para, para. Transformar meu gelo em fogo. Galera, olha só a barrinha de progresso. Eu transformei muito mais coisa em fogo do que o Naro. Naro, parou, parou, parou. Acabou, acabou. Ah, eu não vou deixar. Eu vou transformar meu par... Minha parte toda em gelo. Não adianta mais, Naro. Não adianta mais. Vem aqui. Sabe por que eu joguei sua cabeça no fogo antes, Naro? Porque você vai perder todas daqui pra frente. Todas. Quarta rodada, Naro. Agora vão começar as rodadas de batalhas de mobs. Você vai ter que ter mobs de gelo. E eu vou ter mobs de fogo. Isso vai ser muito bom. O mob de gelo nunca vai perder pro mob de fogo. Vamos ver então qual vai ser essa primeira. Um mob de fogo versus um mob de gelo. A sua escolha. Você pode escolher qualquer mob de gelo. Eu vou escolher, sabe quem? O mais poderoso de todos. Qual, qual? O boneco de neve. Boneco de neve. Qual que é o problema? Ele é o melhor de todos. Eu vou ganhar o Naro fácil com essa. E outra coisa, Naro. Agora a gente pode ativar os nossos poderes. Nossos poderes de fogo e de gelo. E eu vou ligar os meus poderes de gelo. Parece que você tá fazendo xixi nas calças. Ah, faz parte, né? Eu tô derretendo. E eu tô pegando fogo e eu vou queimar você. Não vai queimar nada. Meu gelo é eterno. Você acha que vai me vencer com o bonequinho de neve? É um bonecão de neve. Olha só ele como ele é forte e poderoso. Vencer o golem de neve vai ser fácil. Por isso eu vou usar blazes. Os blazes vão atirar no golem de neve. E ele não vai ter nem chance. Ô, Naro, tá na hora de baixar essa parede. Baixa a parede. Aqui, baixei. Cadê? Cadê o seu bonequinho de neve? O que é aquilo? O que é aquilo, Naro? Vem, galera. Ataca esses caras. Como assim? Onde é que você achou esse boneco de neve? Nossa, olha o tamanho disso. Ah, eu botei meus golem de neve pra fazer academia. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho do golem de neve do Naro. Vai, blazes. Ataquem eles. Ataquem eles, blazes. Olha só. Vai, golem. Eles estão pegando fogo. Eles estão pegando fogo. Eles nunca vão vencer os meus blazes. Mas olha só, meu gelo é tão bom que a neve tá passando pro teu lado. Não, 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 não. O teu lado do campo vai ser todo de neve. Para com isso. Eu vou usar meus poderes aqui. Não vai ter neve do meu lado. Ah, não, galera. Vai, blazes. Vai, blazes. Ataquem eles. Vai, golem. Não, mataram o blaze. Mataram o blaze. Coitadinho do meu blaze. Coitadinho do meu blaze. Vai, pega fogo. Ataquem eles. Ah, não, não. Enquanto o Naruto ali não tá vendo. Eu vou colocar mais blazes. Ei, ei. Ele viu, ele viu, ele viu. Feu, galera. Ah, não. Todos os blazes morreram. Não sobra nem o blaze do meu lado. Isso quer dizer que eu perdi essa rodada. Agora cadê minha cabeça? Devolve minha cabeça. Sabe como consegue tua cabeça, Naru? Assim, te colocar no survival e vai te matando. Toma, toma, toma. Não consegue. Ah, você tá com efeito de resistência, né? Eu vou limpar todos os seus efeitos. Toma. Agora sim, consegui. Tá aqui. Ah, eu não acredito nisso. O Naru venceu essa. Que raiva. Tá, um a um tá empatado de novo. Mas agora a próxima você vai ver, Naru. Agora eu tô preparado. Vamos lá. Vamos pegar essa. Que eu acho que também é batalha de mobs. Batalha de mobs. Gelo versus fogo. PS. Tem mob de mod, seu burro. Quê? Que não avisaram antes. Era muito burro. Você nem sabia disso. Você nem sabe olhar. Eu achei que você ia pegar o golem de neve normal. Mas agora eu vou usar um mob de mod muito forte. Galera, agora eu vou colocar um mob de gelo muito poderoso. Esse mob de gelo com certeza vai vencer qualquer coisa de fogo que o Atos coloque no mapa dele. E o meu vai ser esse Yeti aqui. Esse bichão grandão. O Naru pensa que essa parede pode esconder o mob dele de mim. Mas ali em cima tá aparecendo o Alfa Yeti. E aí eu vim espiar aqui em cima e vi que ele botou um Yeti grandão. Aquele bicho realmente é forte. E o que ele não sabe é que eu tenho um mob de fogo muito mais forte que esses Yetis dele. É o Ignis. O Ignis é muito forte. Olha só o poder dele. Olha só. Olha a cara dele. Ô, Naru, tá tudo bem aí do seu lado? Ué, por que seus mobs estão brigando? É, eles são... Eu acho que eles estão com um temperamental, sabe? Eles são burros, isso sim. Olha só, eles estão matando esse aqui. Olha só, eu vou baixar a parede e... Não baixa essa parede ainda. Baixei. Já baixei. E o meu mob tá aqui. Ele tá pronto pra atacar os do seu lado. Galera, o Naru não vai vencer isso nunca. Os Yetis estão tão concentrados naquele ali. E eu agora vou colocar o meu Ignis pra atacar os Yetis dele. Vai. Vai, Ignis. Ataca esse. Vem cá, menininho. E ataca esse aqui. Nossa, ele tá destruindo o Yeti do Naru. Vai. Ô, Naru, seu Yeti não tem nem chance. Seu Yeti não tem nem chance contra o Ignis. Ah, ele tem. Ele tem. Aí, ó. Eu trouxe o outro que tava lá fora. Olha que fracote. Olha que fracote. Ele tá sendo destruído. Vai, Ignis. Pega ele. Pega ele. Vai, Yeti. Bate nele. Bate nele, Yeti. Seu Yeti nunca vai vencer. Ele tá morrendo só pra magma. É, é. É porque ele é meio tonto esse daí. Olha, ele não para de fugir. Ele tá correndo. Ele não para de fugir. Volta aqui. Galera, eu acho que se fosse uma competição de corrida, esse daí tá ganhando o time lavada do aço. Que é o zolé que ele tá dando lá. Não é possível. Ah, não. Eu vou ter que pegar o meu Ignis. Eu não consigo. Ô, Ignis. O Yeti tá aqui, ó. Vai, vai, vai. Ataca com ele. Acaba com ele. Rápido. Rápido. Pega. Pega ele, Ignis. Pega ele. Você tá muito lento. Vai. Não. Não, o Ignis errou a espadada. Ô, Ignis. É só uma espadada que você tem que dar nele. Boa. Boa. O Ignis matou. Ô, meu Yetizinho. Agora vamos pegar os outros. Agora vamos lá, Ignis. Você consegue. Ignis é muito lento, galera. Eu não acredito nisso. Só de que os Yetis do Naru tão se matando. Olha só. Aqui tem os Yetis. E eles pararam de brigar. Eles pararam de brigar. Finalmente. Mas agora eles vão brigar com o meu Ignis. Vem aqui. Vem aqui. Vamos lá, galera. Olha só. Um deles já foi eliminado. O quê? Não. Foi eliminado muito rápido. Agora o próximo é aquele ali. Vai, vai. Vai, Yeti. Bate neles. Vai, Ignis. Você consegue. Bate neles. Você consegue, Ignis. Vai, vai, vai. Toma. Toma a super espadada. Não. Não. E você perdeu, Naru. Você perdeu. Eliminado. Ha, 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 Ignis. Você é muito bom. E eu acabei de ganhar mais uma rodada. 2 a 1. Agora, Naru, nós vamos para a sexta rodada, que vai ser essa aqui. Olha só. Vou ler para ti o livro. Casa versus casa. Isso significa que eu vou ter que atacar a sua casa e você vai ter que atacar a minha casa. Quem destruir a casa do amigo, vence. Não pode quebrar blocos usando a mão. Tipo, chegar assim e quebrar. Não pode fazer isso. E muito menos usar um set air. Seria só fazer a casa desaparecer. Hum, tá. Então eu vou levar esse Ignis para mim. O que? Pera. Ah, é que galera, eu roubei a armadura do Ignis e agora ele tá peladão. Ele tá de gelo. É porque ele sempre foi de gelo, cara. Você que não aceita isso. Você até passeou usando o móvel de gelo. Pera aí. Pera aí. Você vai deixar ele aqui desse lado? Eu vou deixar ele do meu lado. Mas você tem que ir para o meu lado e destruir a minha casa. E olha só o que eu vou fazer com a sua casa. Eu pego isso aqui, miro e atiro na... Ela aguenta. Ha, ha, ha. Ela aguenta. A minha casa aguenta tudo. Já a sua. Vamos ver se ela vai aguentar. Ela aguenta. Ela aguenta também, Naru. Não, não é possível, não é possível, não é possível. O que foi, Naru? O que foi? Eu vou destruir a parte de baixo da sua casa. Eu percebi um erro gigante na tua casa. O quê? Sendo que você quebra a parte de baixo, você não vai conseguir quebrar a minha casa, de fato. Ah, é? O que eu vou fazer com essa tua casa? Ah, é? Não vou conseguir. Olha só, eu já quebrei a frente dela. Olha, tá quebrando tudo aqui embaixo. Ah, é? Não tem problema. Pode quebrar aí embaixo, porque a sua casa vai deixar de ser antifomo mesmo. Quando, Naru? Quando? Agora. Ele botou água. Não, não. Tá virando tudo pedra. Pera aí. Mas virou obsidian aqui embaixo. Obsidian ainda é forte. Quero ver você destruir obsidian. Enquanto isso não, eu vou destruir toda a sua casa. Aqui, olha só como é que ela é fraca. Galera, vamos fazer uma coisa. Essa casa tá demorando muito pra explodir. Vamos começar a encher isso aqui de TNTs. Aqui, galera. Vamos até aqui embaixo. E agora, vamos encher tudo isso aqui de TNTs. Olha só, botei um pouquinho de TNTs. Ó, Naru, a minha solução aqui tá bem boa, Naru. Ah, é? A minha também vai ser incrível. Olha só a minha solução que maravilhosa. Nossa, tá explodindo tudo. Nossa, tá destruindo tudo. Olha só a destruição total do lado do Naru. Ah, o que que você tá fazendo, Otis? Ah, você tá deixando tudo virar gelo e água. Acabou com a sua casa, Naru. É, mas minha casa, meu terreno ainda é de gelo. Minha casa ainda tá de pé com o telhadinho dela. Que de pé? Isso aqui não é de pé, ela tá voando. Agora, pra completar, eu vou fazer a mesma coisa que o Naru fez na minha casa. Eu vou encher a casa dele de lava aqui por cima. Cadê seu gelo agora, Naru? Cadê seu gelo? Tá esquentando. Tá esquentando? Tu vai ver só como é que vai ficar tua casa, menino. Naru, não tem nada. Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Pera, tinha TNT aqui dentro? Naru, a minha casa continua em pé? Naru, tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo. Você perdeu, Naru. Você perdeu e a sua casa virou só lava. Ha, 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 Naru. Ganhei mais uma. A minha casa ainda tá ali, apesar de que ela tá cheia de água. Mas ela ainda tá ali. Ela tá pegando fogo. Então agora a gente tem mais duas rodadas. Se você vencer as duas, dá empate. Mas se eu vencer elas, eu venço essa batalha. Se eu vencer só uma delas. Vamos pra penúltima que vai ser, de novo, uma batalha de mob. Naru, use mob de gelo. Atos, use mob de fogo. Não pode usar outro mob que não seja de fogo ou gelo. Você não perde. Aqui tá meio destruído. Vamos fazer em outra parte do mapa. Agora nem vai precisar de barreira de bedrock. Olha só, Naru. Eu vou ficar desse lado de fogo. Você fica aí do lado de gelo. Eu preciso procurar algum desses mobs de fogo. Rápido, qualquer mob de fogo. Ah, eu já sei, eu já sei. Vai ser esse aqui, ó. Eu, eu, paraco. É o rei do sol. Naru, você já escolheu o seu mob? É claro que eu já escolhi. O meu mob vai ser esse aqui. O que é aquilo? Ele tá dormindo. Ele tá dormindo. Eu vou levar o meu mob em casa. Ah, espera só pra ver quando ele acordar. Olha só, esse é o meu mob. E ele vai lutar contra o seu mobzinho de gelo fraco. Toma. É, fraco. Vamos ver só. Toma, toma. Você vai ver o poder dele. O seu mob não vai aguentar, não. Toma, olha só, ele tá criando vários minãozinhos. Ele tá congelado, não aguentou a porrada. Que congelado. Ele vai tá congelado. Reage, reage. Vai. É, mas o seu baraco tomando pano pra caramba também. Eu tô tacando fogo nele pra ele descongelar. Ele vai descongelar. Vai, vai, vai. Não. Ele morreu antes. Não, não. O baraco não. Eu não acredito que eu perdi essa. Isso quer dizer que agora a última rodada vai definir quem vence. Se vai ser eu. Olha só, olha só. Minha cabeça, minha cabeça. Ô, 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 ô. Mesmo que você vença a última, ainda vai empatar. Não importa, pelo menos você não ganha. E a última rodada não tem mais nem botão pra ela. Vou apertar o botão aqui. E vai ser mate o dragão do seu oponente. Mas peraí, que dragão? Vai ser assim. Eu tenho um dragão de fogo. E o Naru tem um dragão de gelo. Cada um de nós vai ter que enfrentar o dragão do oponente. Eu tô todo preparado aqui, Atos. Não mais preparado que eu. Vai, Naru, você vai ter que enfrentar o meu dragão. Ah, eu vou matar esse seu dragão. Esse seu dragão não vai ter nenhuma chance contra mim. Vai, vai, vai. Nossa, nossa, ele já tá congelando. Eu vou congelar ele, eu vou congelar ele todo. Ele já tá congelando o meu dragão. Boneco Atos na loja do Atos.com. Também tem bonecos Atos nas melhores lojas físicas do Brasil. Toma, dragão, morre. Toma, 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 toma. Meu dragão é muito bom. Toma, meu, toma, dragão. Vai, acaba com o Naru, dragão. Ah, ele não tá me acertando mais. Ele não tá mais me acertando, Atos. Agora é a minha hora. Você vai pegar fogo, isso sim. Ele tá me engolindo. Você vai pegar fogo. Aí. Vai, engole, engole o Naru. Naru morreu. O Naru não conseguiu derrotar o meu dragão. Naru, é a minha vez. É a minha vez. É a minha chance. Se eu morrer, você vai ter outra chance. Mas se eu conseguir vencer o seu dragão, você perde. Atos, eu não vou perder. Isso é o que a gente vai descobrir agora, Naru. Porque eu vou batalhar contra esse seu dragão de gelo. Ele já tá pegando fogo. Meu dragão é muito bom. Ele tá fugindo, isso sim. Olha só, ele tá querendo escapar de mim. Isso é estratégia. Eu vou bater nele. A minha espada é tão boa que eu alcanço ele aqui debaixo. Mas eu tô subindo. Toma, toma, toma. Eu vou dar muita espada lá nele. Dragão, dragão. Toma, toma. Matei, matei, matei. O seu dragão caiu. O seu dragão caiu. Ele tá desacordado. Olha só. Agora se eu bater mais nele, seu dragão vai virar puro osso. Não vai sobrar nada, não vai sobrar nada. Agora, olha só. Olha só a pele dele caindo. Já era pro seu dragãozinho, Naru. Já era pro seu dragãozinho. Ele tá virando puro osso. Olha só, Naru. Eu ganhei quatro e você só duas. Isso quer dizer que você tá expulso. Tô expulso nada, Atos. Atos, eu não vou deixar passar essa. Que não vai deixar passar o quê, Naru? Você já tá dentro do foguete. Agora vai embora da terra. A terra vai ser de fogo de lava. Atos, você pode ter ganhado dessa vez, Atos. Mas eu não vou deixar passar. Tchau, tchau, Naru. Eu vou voltar de novo. Você não vai voltar nunca. Eu vou voltar de novo, Atos. Tchau, Naru, tchau. Olha só, eu tô chegando. Eu tô chegando na lua. Eu tô chegando na lua. O Atos pensa que ele me derrotou. Mas, na verdade, agora eu tenho um planeta inteiro de gelo só pra mim. E agora a terra é só de fogo. É isso aí, vencemos. Deixa o like e se inscreva. Eu fui. Olha só, galera. Eu cheguei na lua. Eu cheguei na lua. E agora o Atos pensa que ele me ganhou. Mas, na verdade, agora eu tenho um planeta inteiro de gelo só pra mim. E agora eu tenho um planeta inteiro de gelo só pra mim.